Tensão e atenção à economia global. A possibilidade de a quebra do Banco do Vale do Silício nos Estados Unidos provocar um efeito dominó mundial está derrubando bolsas de valores e levando os americanos para a porta dos bancos. O mercado trata a crise como uma turbulência perigosa. Já os governantes tentam tranquilizar o sistema financeiro. O que ninguém sabe ainda é o tamanho da crise. Se é uma falência bancária localizada ou se tem potencial para gerar uma quebradeira geral, como a da bolha imobiliária de 2008. O Banco do Vale do Silício, fundado há mais de 40 anos, financiou mais da metade das startups americanas. O problema, previsto por analistas do setor, é que muitas dessas empresas não apresentaram os resultados esperados. Receberam muito investimento e, passado o tempo, ficaram apenas na promessa. Os investidores sumiram. E essas startups tiveram que sacar o dinheiro aplicado no Banco do Vale do Silício, banco esse que a sustentava. Na esteira, outro banco, o Signature Bank, também faliu. O presidente Joe Biden veio a público tentar tranquilizar os correntistas e prometeu que eles receberão o dinheiro depositado nas instituições fechadas. Disse que os responsáveis serão punidos. E num recado para o resto do mundo, afirmou que as instituições do país são seguras. Por enquanto, o governo terá que socorrer dois bancos. Mas, segundo Wall Street, o maior centro financeiro do mundo, outros três bancos importantes do país já estão sentindo os efeitos. O fundo criado para socorrer as instituições é de US$ 25 bilhões. A expectativa é que, diante da situação, o Banco Central americano não eleve a taxa de juros. O anúncio deve sair na semana que vem. Empresas brasileiras que não tinham investimentos no Banco do Vale do Silício se apressaram a informar ao mercado que não terão impacto direto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou minimizar a situação e avaliou que não enxerga uma crise sistêmica global à vista. Segundo Haddad, o Banco do Vale do Silício é regional e não tem entrelaçamento com o resto do sistema bancário. Paolo Gentiloni, chefe da economia europeia, também não vê risco de uma contaminação global no momento.